Muito bem, vamos continuar aqui. HTML tag a tag. Agora a gente vai falar da tag code. Code a tag para você escrever código no seu texto, no seu HTML. Então vamos lá. Deixa eu colocar as coisas na tela aqui. Melhor ir para o outro lado. Isso. Então, digamos que eu esteja escrevendo o seguinte. Eu só estou escrevendo um tutorial técnico, alguma coisa parecida. E aí, de repente, eu posso fazer assim. Você pode fazer perguntas para o seu usuário usando a função code.proc do JavaScript. E aí, veja só como é que aparece aqui, tá vendo? No caso do simple CSS, ele colocou vermelhinho, né? Esse tema que eu estou usando aqui e tal. Vai aparecer em fontes monospassadas, se você não estiver usando o simple. Simplesmente coloquei a code aqui. Atenção para um detalhe importante, tá? A tag code é uma tag inline, tá vendo aqui? Então, coloquei aqui. Então, se eu fosse fazer assim, ó. Vamos a um exemplo. E aqui eu vou escrever uma função JavaScript. Desse jeito assim, né? Eu quero que essa minha função fique do jeito certo aqui, né? Apareça bem na tela ali e tal. Não faz sentido eu colocar isso aqui em parágrafos com code em cada um ou coisa assim, sabe? Desse jeito, ó. Tá vendo? Imagina o trampo que isso aqui dá. E apesar de estar em fontes monospassadas, ele não está respeitando os espaços ali, tá vendo? Então, esse é o jeito errado de resolver esse problema, ok? Para isso, tem a tag pré. A gente vai fazer um vídeo só sobre ela mais para frente. A gente está indo em ordem alfabética aí, você percebeu, né? E aí, aqui dentro da minha tag pré, eu vou escrever a minha função. Perguntar. E vou aceitar a sugestão do copilot aqui. E aí, olha só como aparece, tá? Então, a tag pré é de texto pré-formatado. Eu posso avisar o navegador que esse texto pré-formatado é um código, colocando dentro da tag pré uma tag code, desse jeito. E aí, ele sabe que isso aqui é um código agora, beleza? Ah, mas a formatação ficou igual, aqui tal sim. Mas a gente está falando sobre semântica, né? Eu estou dizendo agora para o navegador e também para o Google, quando indexar o site, e isso aqui, semanticamente, isso é um código, tá? E aí, você vai encontrar, inclusive, bibliotecas prontas, como, por exemplo, a Prism.js, né? Que é uma biblioteca de highlight de código, né? E que ela vai trabalhar com uma tag code. Então, se eu colocar o JS da Prism aqui, o que eu precisaria fazer para isso aqui funcionar é colocar aqui um atributo language JavaScript. acho que é isso. Não sei, depois você pode olhar a documentação da Prism lá. Mas seria fazer isso aqui e o syntax highlight estaria funcionando, tá? Então, quer dizer, quando você segue um padrão de semântica, você já combinou com o resto do mundo automaticamente, como as coisas têm que funcionar. Então, vale a pena você conhecer e usar o padrão de semântica. No caso aqui, ficaria desse jeito, então, sem o JavaScript. E tá aí, tá funcionando, bonitinho. Essa é a tag code, beleza? Valeu!